Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 28 de dezembro. O presidente Michel Temer sancionou duas leis importantes para o país, a que cria a Agência Nacional de Mineração e a nova Política Nacional de Biocombustíveis, a RenovaBio. E nós vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Gabriela Noronha, que traz os detalhes sobre o assunto. Olá, Gabriela. Olá, Carolina. Olha, o RenovaBio cria uma política que reconhece o papel estratégico dos biocombustíveis na matriz de energia brasileira. Os biocombustíveis são fontes de energia renováveis e a gente pode citar como exemplo o etanol, que é criado a partir da cana-de-açúcar e o biodiesel. A iniciativa, o RenovaBio, cria parâmetros de segurança energética e redução da emissão de gases causadores do efeito estufa. O texto ainda incentiva o ganho de eficiência energética na produção e no uso desses biocombustíveis. O presidente Michel Temer sancionou o texto com seis vetos. Um dos trechos vetados era o que dava acesso à base de dados de notas fiscais. O argumento do governo para o veto é que, em função do sigilo fiscal, não há possibilidade de dar acesso a essa base de dados. A política nacional de biocombustível ainda terá que ser regulamentada por um dispositivo na lei. Agora, falando sobre a Agência Nacional de Mineração. A lei que cria essa agência vai substituir o Departamento Nacional de Produção Mineral na regulação e fiscalização do setor de mineração. A criação da agência foi enviada pelo governo ao Congresso Nacional por meio de medida provisória e foi aprovada pela Câmara e depois pelo Senado. Vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a agência terá como responsabilidade fiscalizar o setor de mineração, autuar os infratores, além de impor sanções. Segundo o governo federal, a mineração responde por cerca de 4% do PIB do país. Volto com você no estúdio, Carolina. Obrigada, Gabriela, pelas informações. A confiança da indústria terminou 2017 no melhor nível em 4 anos. Os dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas mostram que o indicador subiu 1,3 pontos em dezembro e terminou o ano com 99,6 pontos. Nível mais alto desde janeiro de 2014. Segundo a FGV, o resultado de dezembro traz boas notícias, pois mostra que a indústria percebe melhora no ambiente de negócios e acredita na manutenção dessa trajetória favorável nos próximos meses. Mais uma oportunidade para quem tem cotas do PIS-PASEP e não tinha direito ao saque do benefício. O governo federal reduziu a idade para ampliar o pagamento. Quem teve carteira de trabalho assinada entre 1971 e 1988 e tem saldo nas contas vinculadas ao PIS e ao PASEP podem sacar estes recursos com uma novidade de corte. A regra passa a valer daqui a 10 dias e faz parte de medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer. De acordo com a medida provisória, ela ficou invariavelmente agora 60 anos para todo mundo. Lembrando, quem já sacou esse recurso alguma vez depois de 1988, ele não vai ter mais saldo para sacar. Foi a segunda redução de faixa etária para o saque do PIS-PASEP. Em agosto, o governo já havia reduzido a idade de 70 para 65 anos no caso de homens e 62 anos no caso de mulheres. Com a mudança, foram sacados entre outubro e 21 de dezembro 2 bilhões e 200 milhões de reais. Agora o governo espera abranger um público ainda maior. A expectativa é de que sejam sacados mais de 21 bilhões de reais por quase 11 milhões de pessoas. O calendário de saques vai ser divulgado nos próximos dias. Para aqueles que tinham vínculo com a iniciativa privada, os recursos estão na Caixa Econômica Federal. E para servidores públicos, os valores estão no Banco do Brasil. No caso de morte do titular, os dependentes vão receber os valores diretamente nos bancos onde tem contas. A gente está trabalhando para cruzar os bancos de dados do INSS com os bancos de dados do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. A gente está fazendo os ajustes, verificando, tendo certeza de que essas pessoas estão casadas nos bancos de dados. E com isso a gente vai poder fazer o pagamento automático para também esses dependentes nos próximos meses. O seguro DPVAT vai ficar mais barato em 2018. A redução na tarifa em 35% foi aprovada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. A medida vale para todas as categorias de veículos, com exceção das motocicletas. A medida foi comentada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, nas redes sociais. O DPVAT é o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores. Conhecido como seguro obrigatório, o DPVAT é pago anualmente pelos proprietários de veículos, junto com a primeira parcela do IPVA ou na cota única, e é utilizado para idenizar vítimas de acidentes de trânsito. Hoje é o último dia de atendimento bancário ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações solicitadas pelos clientes. Amanhã, as instituições financeiras não abrem. Pagamento de contas como água, luz, telefone e TV a cabo, bem como os carnês que estiverem em convencimento nas datas em que as agências estiverem fechadas, vão poder ser pagos no primeiro dia útil, após o feriado de 1º de janeiro, sem a incidência de multa por atraso. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho